Fala sucaradas, voltei Fase cabelística aqui Cabelística aqui no Youtube, né? Vários vídeos de cabelos Resenhas Na verdade essa linha eu nem ia resenhar Quer dizer, eu ia resenhar mas no blog só, né? Não ia vir pro canal Porém me surpreendi demais com essa linha, gente Vocês já tem noção de como eu me surpreendi Com ela completa Que eu tipo assim, eu vou trazer essa resenha Para o canal, porque ela merece Um vídeo no Youtube E fora que eu estou de quarentena E eu tenho tempo suficiente para gravar Vídeos de todas as resenhas no blog Gente, tá doido Eu sou sozinha pra tudo, socorro Gente, é a linha Queragem Evolution da Kert Essa linha, eu conheci Ela no EBCA Um evento que eu tinha aqui no Rio, o último que eu fui Aí o carinha O... deixa eu ver o nome dele agora Na Kert falou assim Ju, tem uma linha maravilhosa que seu cabelo vai amar Porém, não tinha mais no dia lá na feira Então eu ganhei a máscara Mas ele falou assim Cara, entre em contato com a gente A gente manda o shampoo e condicionador Entre em contato com eles e recebe o shampoo e condicionador Cremio de pentear Eu só não testei a máscara ainda Porque eu estava testando outras máscaras para vocês Mas depois eu venho aqui e apresento o... Se eu gostar muito da máscara, eu também gravo um vídeo dela Ou então faço a resenha completa no canal Então eu vou resenhar para vocês o shampoo e condicionador e o creme de pentear Eu até comecei a usar o creme de pentear separado Em um momento da minha vida Só que eu acabei não prestando muita atenção nele Então eu acabei guardando Fui testando outros cremes Que eu queria resenhar para vocês Que eu estava com curiosidade de testar E passou Aí eu estava arrumando lá meus shampoos e condicionadores Eu falei assim Pô, vou dar uma chance para essa linha da cela cutícula Para cabelos quimicamente tratados Eu agora estou usando... Agora estou se tonalizando com máscara, né? Mas eu uso tinto às vezes Então assim, isso dá uma quebrada no cabelo Então vamos lá Primeiramente, essa linha não é liberada No shampoo tem sulfato No condicionador... Acho que o condicionador é liberado Eu não tenho muita certeza Mas... Então não vou dar certeza aqui Então eu vou dizer assim Eu acho que ela não é toda liberada O shampoo é proibido O condicionador tem minhas dúvidas Como eu não entendo de fórmula Eu já falei isso para vocês Eu não vou dizer assim Ah, Ju... Ah, galera, é isso E depois vou quebrar a cara Então eu prefiro passar a informação Ok Ele é um shampoo que limpa muito, muito, muito bem Tá acabando Ele é cremoso Dá para vocês verem aqui Ah, tá saindo shampoo demais Ele é cremoso Perolado Limpa muito, gente Mas essa situação limpa muito E às vezes eu nem preciso nem passar duas vezes Mas às vezes como eu tenho a cabeça muito suada Então dois dias se eu lavar Eu passo duas vezes E tipo, é um shampoo maravilhoso Que tá escorrendo tudo aqui agora que eu fiz a Eme Eu gostei muito dele Fiquei muito surpresa com esse shampoo É um cheiro muito gostoso Cheiro de shampoo mesmo Cheiro gostoso de shampoo Ele é bem interessante Limpa bem, como eu falei Tipo, me surpreende bastante E normalmente quando eu uso essa linha Eu só uso shampoo e condicionador Muito raramente eu uso uma máscara no meio dela Sei lá, eu peguei essa mania E, gente O condicionador dessa linha Ele tipo, desmaia o cabelo na hora Meu cabelo embola muito Muito, muito Esse comprimento aqui dele embola Que horror Deus, eu sofro no banho Desembaraçando ele E, gente Esse condicionador aqui Ele é um condicionador bem cremoso Bem branquinho Bem cremoso Bem branquinho E sério Muito surpresa Que ele Tipo, ele amacia os cabelos Ele deixa o cabelo tão macio Tão sedoso Que eu, tipo, não preciso nem de máscara Tipo, de tão bom quanto o LA E, pra finalizar, né Eu vou e uso o creme de pentear Eu uso bem pouquinho Ele é bem parecido com o condicionador Au! Assim Ele é bem parecido com o condicionador Ele é bem branquinho A linha toda tem um cheiro meio cítrico Bem cítrico mesmo É, o cheirinho E eu passo bem pouquinho Pra não pesar Até porque, como eu falei Como eu não entendo muito de fórmula E a marca não diz muita coisa Eu não sei se ele é liberado Ou se ele é proibido Mas eu uso, tipo, só uma gotinha E às vezes eu sinto que dá uma hidratadinha no cabelo Então, um truque que eu uso Que eu aprendi a usar muito com creme de pentear Que dá uma pesadinha no cabelo Que não fica legal Pra salvar, eu boto umas duas gotinhas de óleo de cabelo Aí eu misturo uma gota de creme de pentear Com duas gotinhas de óleo Qualquer óleo que você tiver E passa no comprimento Já que o cabelo fica lindo Tipo, eu me surpreendi muito com essa linha mesmo Porque ela realmente dá uma hidratada Ela realmente, a sela cutícula Ela dá outra cara pros cabelos Tipo, tô chocada E assim, eu me dou muito, muito bem Com os produtos da Kerti em geral Tem resenha deles aqui no canal Tem resenha deles no blog Eu sempre me dei super bem Mas me surpreendi muito com essa linha Tipo, ganhou meu coração Fora que essa linha tem filtro V Esse cabelo de pentear Ele aqui não tem protetor térmico Então se você for adaptar a chapinha ou a escova Você tem que usar o protetor térmico, tá? Porque ele não tem E é isso, gente Tô muito apaixonada Desculpa o escândalo do meu gato Na porta Porque a porta está fechada Ele não admite as portas fechadas Então é isso Espero que tenha gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Uma resenha rapidinha De uma linha bem bacana Que vale super a pena conhecer Eu vou deixar o link Pra vocês aqui na caixa Não é publi, gente É um produto que eu recebi Gostei muito E eu acho que merece muito um vídeo Então é isso Um milhão de beijos do caráter Eu vou fazer a volta Prometo Um milhão de beijos Beijinho, beijinho Tchau, tchau